Rio Grande do Sul, nossa terra, nosso chão, Rio Grande de todos nós, filhos da tua história, fazedores do teu destino, somos tua gente farroupilha, séria, honesta, de valor, que tá na lida diária pra erguer seu sustento, unir sua família, proteger seus filhos, homens e mulheres que não se dobram a ninguém, nossa história foi forjada na luta, não no adesismo, porque se o Brasil é importante, o Rio Grande também é, aqui não é mera extensão de Brasília, nem quintal do governo federal, porque aqui, aqui é o Rio Grande do Sul, a nossa luta, a nossa briga é pra não entrar numa guerra que só nos divide, vamos caminhar como um só Rio Grande, unido e forte, unir as famílias gaúchas a favor de todas elas e não colocar umas contra as outras, porque aqui, aqui é o Rio Grande do Sul, estado de amor e paz, mas que não foge da peleia, estado valente, vivo, sem medo do amanhã, que não se deixa cabrestear por ninguém, que não se rende ao autoritário, que não abaixa a cabeça, que pensa grande e segue em frente, com pés nas coxilhas e olhos de futuro. Ah, Rio Grande, é hora de apertar o passo no caminho da esperança, siga em frente pela democracia, pelo que é certo, pelo que é nosso, te levo comigo com orgulho de carregar teu nome, tua bandeira tremula no meu coração, e é ela que levanto em tua honra e teu amor, é essa bandeira que vamos carregar a partir de agora por todo o estado, pra lembrar que é o Rio Grande que vai falar mais alto, e ele vai dizer em alto e bom som que é hora de vencermos essa eleição, agora é todos nós, por todos nós, viva a nossa gente, viva a nossa história, viva o meu, o teu, o nosso amado Rio Grande do Sul, de novo um exemplo pro Brasil.